Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. Que Deus abençoe você, sua família, trazendo graças, luz, força para todos e cada qual. Por isso dizemos, voltamos-nos para esse bom e misericordioso Deus. E com nosso coração aberto, pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Que eu seja tão bom e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos ao Pai do Céu. Jesus chamava Paisinho do Céu. E pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo. Com confiança dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do vosso amor. E afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige. E enviai do Céu, ó Espírito Santo, um raio da vossa luz. Para que, cada vez mais, sejamos iluminados por esta luz. Iluminando o nosso entendimento. Fortalecendo a nossa vontade. Purificando o nosso coração. Para que assim sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós. Nossa família. Com esse seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E vamos à mãe. Pedimos a intercessão da mãe. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia. Rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial. Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo. Esposa do Espírito Santo. Rogai, rogai por nós. Com São Miguel Arcanjo. Todas as virtudes dos céus. Todos os santos. Junto ao vosso Santíssimo e direto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da Misericórdia. Rogai, rogai por nós. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia. Rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós nos colocamos diante da cruz. E juntamente com Ele dizemos. Grande e magnífico Deus. Meu Senhor Jesus Cristo. Iluminai o meu espírito. Dissipai as trevas da minha alma. Dá-me uma fé íntegra. Uma esperança firme. E uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus. Que eu vos conheça muito. Para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos. E de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração colocando-se no coração de Jesus. Dizendo. Meu Deus e meu tudo. Também nós dizemos. Meu Senhor e meu Deus. Meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus. Confiamos em Vós. Colocamos sob a Vossa proteção nossa vida. Nossa família. Os que vivem trabalham conosco. Senhor. Confiamos em Vós. E suplicamos a Vossa benção. Benção sobre nós. Sobre nossa família. Sobre os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor voa seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai. O Filho. E o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos. Queridas irmãs. Que o Espírito Santo. Fonte de paz. Fonte de esperança. E as bênçãos de Jesus. Permaneçam presentes. Em sua vida. Na vida de sua família. Ao longo desta tarde. Que Deus abençoe. Proteja. Cada um de vocês. E até amanhã. Neste mesmo horário. Até lá. Paz e bem.